Olá, aqui é a Marci da Enfermagem Florence. No vídeo de hoje iremos falar sobre os 13 certos na administração de medicamentos. O processo de administração de medicamentos é uma prática que exige conhecimento e atenção do profissional que está realizando a assistência. Para que esse processo seja feito de maneira correta, foi criado um instrumento que auxilia o profissional nesse assunto. São abordados alguns aspectos considerados de extrema importância para que o processo de administração de medicamentos seja realizado com maior segurança. Importante! Para maior segurança no processo da administração de medicamentos, é de extrema importância saber se o paciente apresenta reação alérgica a algum tipo de fármaco. Se houver, o mesmo deve ser identificado através de uma pulseira de cor vermelha, além de realizar o registro em prontuário. Conheça agora os 13 certos na administração de medicamentos. Prescrição certa. É necessário confirmar o nome completo do paciente, a data de nascimento, o número do atendimento, número da prescrição e a data dessa prescrição. Paciente certo. Precisamos conferir o nome completo do paciente, a data de nascimento, através da pulseira de identificação. Medicamento certo. Nessa etapa, é de extrema importância a conferência do medicamento que está prescrito. Validade certa. Precisamos observar atentamente a data de validade do medicamento antes de administrar. Forma e apresentação certa. É preciso verificar qual a forma de apresentação do medicamento prescrito, como por exemplo, cloreto de sódio 0,9%, cloreto de sódio 20%, cloreto de potássio 10%. A forma de escrita e a aparência do medicamento são muito parecidas, porém, são medicamentos totalmente diferentes. Dose certa. Devemos ler com atenção qual a dose prescrita, como por exemplo, Paracetamol 750mg, 1 comprimido via oral de 8 em 8 horas. Compatibilidade certa. Devemos verificar se a medicação administrada é compatível com outra que o paciente já recebe, pois existem algumas drogas que não podem ser administradas juntas, porque dependendo da ação que eles têm no nosso organismo, um pode cortar o efeito do outro e interromper ou atrapalhar o tratamento. Orientação ao paciente. Devemos nos apresentar ao paciente, dizer nossa função e o que iremos fazer. Se for administrar algum medicamento, você precisa dizer para ele qual é o medicamento e por qual via será administrada. Via de administração certa. É de extrema importância observar a via de administração do medicamento na prescrição, pois existem diversas vias de administração para o mesmo fármaco e também algumas medicações que são administradas de formas bem específicas. Horário certo. Devemos administrar o medicamento no horário correto, para que o tratamento seja mais eficaz. Tempo de administração certo. É de extrema importância que a medicação seja infundida no tempo certo, pois existem alguns medicamentos que precisam de um tempo X para fazer o efeito esperado, como por exemplo os antibióticos. Ação certa. Precisamos observar possíveis reações adversas ao medicamento administrado, para que o paciente seja atendido o mais rápido possível caso isso ocorra. Registro certo. É importante que seja registrado no prontuário do paciente o medicamento administrado, com a hora, a dose e a via. Se o paciente apresentou alguma reação durante o tratamento, devemos deixar registrado junto com a conduta tomada nesse caso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Se você gostou do vídeo, clique em gostei. E se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. E aproveite para nos seguir em nossas redes sociais. Espero você no próximo vídeo. Até lá. Tchau. 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 Tchau.